Olá, meninas lindas, lindas, gatonas! E aí, tudo joinha? Tudo bem com você aí, minha filha? Tá assim? Ah, que bom, hein? Hoje eu tô aqui com uma visita, minha amiga Cláudia, ela é ali de Dracena, né? E fico bastante feliz com ela aqui, que ela veio aqui comprar nosso ursinho e vai fazer também o tapete. E eu vou apanhar vocês aqui. Ó, gente, ela não sabia fazer o caseado e olha só que menina, tá? Ela aprendeu já, olha, ela fez tudo já, né? Tá certo que eu fiz um pouquinho só pra ensinar ela ali, mas ela já tá firme ali no caseadinho dela. É mesmo, né? É bom deixar ela falar. Fala oi, Cláudia! Oi! Nem deixa ela falar, né? Gente, e sabe o que é bacana? Eu tava conversando aqui com a Cláudia, é que ela fez também um tapete de sala, que medida? É... 2... 1,40 por 2. É, ela fez um tapete de sala de 1,40 por 2 e ela usou lã, tá bom? E ela usou lã de 40 gramas. Quantos? Foram 44 novelos. Gente, ó, 44... Por que eu tô falando? Porque muita gente pergunta quanto que vai disso, daquilo de barbante, né? Ou de lã. Então você já fica sabendo. Se você quiser fazer um tapete de 2 por 1,40, você vai usar 44 novelos de 40 gramas, tá certo? Ou se não, você já compra 22 novelos de 100 gramas, que vai sobrar um pouquinho mais aí pra você de lã, tá certo? Olha só. E olha aqui, ó. Deixa eu abrir o seu ursinho aqui. Pode deixar assim, ó. Olha aqui, gente, ó. Só abrir assim. Ó o ursinho dela, ó lá. Ela já começou o caseadinho aqui, ó. Tá vendo? E logo, logo tá desse jeitinho aqui, ó. Gente, não é lindo, né? É bonito, né? E outra coisa com a Cráudia, ela gosta muito de fazer com a lã. Tem umas que gosta de fazer com barbante, outras que gosta de fazer com milano, né? E ela é apaixonada por lã. Ela falou assim que fez o tapete, gostou. E até o ursinho ela tá fazendo um tom que vai combinar com o tapete dela também de lã, né? Que bacana, né? Quer dar uma dica aí pra as mulherada? Fala alguma coisa pra as mulherada. Não deixa falar, né? Não deixa como vai falar, né? Dá uma dica aí pra as mulherada? Faz tapete, faz almovada, que é muito bom. É, isso aí. Gente, ela faz rapidão. Esse tapete de sala que ela fez aí com lã, ela fez em dois meses, mas tipo assim, que faltou a lã. Acabou. Já tá sabendo também, né? Quer fazer, já compra tudo, lógico, você precisa. Se não, depois você fica aí descabelada, caçando e não acha mais a lã, tá bom? Então, ela fez em dois meses, assim, bastante tempo que ela parou, né? Mas ainda foi muito rápido. Ela falou, assim, que vão estar na casa dela, que o serviço tá feito, olha. Ela gruda o tapete e outra coisa que é bacana. Ela não sabe fazer crochê, né? Pra quem não sabe fazer crochê, o tapete, que tem prazer, assim, queria aprender, mas não consegue, tá aí uma boa dica pra você fazer os tapetes também, tá? Quem disse que você não vai ter um tapete aí de barbante, de lã? Vai ter sim, tá bom? Faz que nem a Cláudia. Vem pra cá você também, vem. Né? Começa a fazer o seu tapete aí na talagarça, tá bom? Que sei que você vai gostar. Você sabia fazer crochê? Não. Também já aprendeu. É, aí, bonitinha. Ela tá aprendendo agora aqui o caseadinho, aí agora vai poder fazer nos tapetes dela também, e no ursinho, né? E, enfim, né? E encheu a talagarça de barbante, que ocupa bastante a cabeça, né? E descansa, gente. É que nem ela falou. É uma verdadeira terapia. Ó, nota 10. Né, Cláudia? É verdade. É, vai muito bem. Gente, ó, vou deixar a Cláudia aqui. Dá tchau pra vocês também. Eu também. Dá tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente, ó, um beijo. Deus abençoe vocês todos, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser lhe permitir, nós estaremos aqui. Tá certo? Combinado? Ó, eu vou tá te esperando aqui, hein? É isso aí. Tchau.